Ok, nossa classificação é melhor que a prevista. Vejamos se conseguimos... Queridos, é agora, hein? É agora. Fiz um pequeno corte pra poder colocar dois vídeos separados no canal. Ui, larguei mal. Ó, não tem replay, não tem restart. O que aconteceu? Nossa senhora. Acontecer, aconteceu. Meu Deus. Perdi uma posição. Perdi tempo em relação a eles ali na frente. Eu tô reparando. É que eu tô com o pneu super macio quando eles estão com o ultra macio. Então no começo vai ser difícil segurar, viu? Vamos tentar. Uma Red Bull na frente. Nossa senhora. Eu não sei se é proposital, mas parece que tem uma perda considerável de pressão aerodinâmica quando você tá muito atrás do carro. Passei, passei. Coisa linda. Vou precisar... Nossa senhora. Configurar os botões de novo. Ou pelo menos decorar a configuração deles. Porque eu não sei como que eu mexo nada disso. Configurar a questão da energia, do DRS, do caramba 4 aí. E tem um monte de comando. Tô num ritmo bom, cara. Pega na batidinha. Nossa. Não quero consertar. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Nada de DRS pra mim. Essa parte aqui eu não vou bem, cara. Nossa. Eu acho que a minha batida ali tá prejudicando minhas curvas, viu? Eu acho que a minha batida ali tá prejudicando minhas curvas. Por fora não. Por fora não. Será que o Hamilton é essa Mercedes que tá na minha frente ali? Depois da Red Bull? Nossa. Eu tô muito mal, cara. A diferença de tempo para o carro à frente é de 2,9 segundos. Nossa senhora. Ok. Tudo legal. Não tá fácil, viu? Fica a posição. Se eu conseguir me manter nisso aqui. Esse é o Hamilton. Realmente tá ficando lento. Abrindo a asa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos fazer um bom gerenciamento deles. Nossa, tô um segundo e meio só na frente. Vamos fazer um bom gerenciamento deles. 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 Temos conseguido abrir um pouco, eu acho. Como diria Avery Lavigne, Complicado. Não está bom. Não sei quantas voltas são. O Niko está nos boxes. Repita, você está pipocando. Eu não sei o que fazer. Eu não quero colocar para trocar a asa. Eu não sei o que fazer. Eu precisou. Decorar esses botões Estamos chegando ao período de parada, você vai de ultramassias Aonde que eu mexo? Eu não sei Certo, a diferença atrás é de 10,6 segundos Será que eu parar na próxima? Não sei Não sei de nada, estou perdidaço Eu não sei como controlo aqui É isso aí O que eu farei? Eu farei nada, né? Eu não sei nem onde eu vejo quantas voltas faltam Vamos usar uma mistura rica um pouquinho É óbvio que eu ia fazer essa bobeirinha A janela de pit stop está aberta Ah, é agora Vamos ver o que vai virar isso aqui O pneu está... Uma tristeza Acho que vamos perder umas duas posições, cara Eu errei ali, aquela saída de pista ali vai me custar caro Vamos ver Vibre-se, entre no box nesta volta Olhe na distância até a linha de limite de velocidade Trate de não ultrapassar a velocidade Vamos lá Voilà Tá bom Não sei que posição eu estou Ele vai trocar o meu bico Vai! Vou perder muita volta Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Tem Force India me passando Voltei na 9ª posição Muito mal Muito mal Agora pelo menos eu estou com um pneu bom né Então Esses dois eu vou passar e agora o resto Restam 5 voltas de combustível Com esse ritmo e essas condições de combustível Não teremos o suficiente para concluir a corrida Tente baixar a mistura de combustível Nossa senhora que pressão cara Que pressão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bom Muito bom menino Nossa que pancada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Achei que eu tinha ido embora Caramba Não é ele ali Nossa Será que ele passou tanta gente assim? Nossa Será que ele passou tanta gente assim? Está feio para mim Tem combustível para cerca de 3 voltas Certo A diferença para frente é bem 2,3 segundos É ele ali É ele É ele É ele Passar ele de qualquer jeito Ele está sendo segurado Nossa ele está rápido hein Ele está sendo segurado por uma Ferrari Cara Eu não tenho DRS ainda Alguma coisa caiu Talvez seja meu mouse de novo Não tem DRS Cheguei Tchau Tchau menino Uh Voltas de classificação Em cima de volta de classificação Diego Vai passando todo mundo Vai recuperando as posições da pista Nossa senhora Vamos lá E Cor fala É Nago'mansel agora passando pelos Pelo mato, cara Ó, ó que bonito Ó que bonito Ó que bonito Que sorte, meu amigo, que sorte Que habilidade Que habilidade, meu querido Acho que é a penúltima volta, hein Nossa senhora, esse finalzinho aqui Eu destruí, cara Quinta posição Ainda acho que eu entrei Ai, meu Deus do céu Ainda acho que eu perdi Um, meu, eu acho que eu tava em quarto Cheguei a estar em quarto Mas tá bom Mas é o que eu preciso, não é? Acho que bom Não vou conseguir passar ninguém nessa volta Então Vamos tentar chegar no final dela A salvo Última volta Última volta da corrida É isso aí, senhores Última volta Que trampo, cara Nossa senhora Caramba Achei que Já era ali Achei que já tinha sido Virado história Meu Deus Ó, tá transpirando aqui Uh Vai ser legal, cara Acho que vai ser legal É isso aí Meu Deus Quinta posição Acho que foi exatamente a posição Que eu larguei Apesar dos pesares Uh É isso aí Nossa, caramba Eu tô transpirando aqui Eu tô transpirando aqui, cara Tem uma luz aqui, ó Pra melhorar a minha A minha imagem Kimi Raikkonen ganhou Praticamente todos os segundos pilotos, olha Uh Nossa Ó, cansei Foi muito legal, cara Corrida foi intensa Muito bom Vai ser legal Vai ser divertido Acho que vai ser divertido Uh Meu Deus Vamos ver como que ficou Vê como esse resultado afeta o campeonato de pilotos Kimi Raikkonen assume a ponta no campeonato de pilotos Com esse resultado excelente Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson Pra você O mouse caiu É difícil escolher Mas vou com o Esteban Ocon Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus E demonstrou isso hoje Vejamos como está a situação no campeonato de construtores A Ferrari chegou ao topo da tabela Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Anthony e eu dizemos Até logo Nos vemos na próxima vez Uh Senhoras Vamos fazer aquele mesmo esquema Eu vou separar o vídeo em dois Então um para Para os treinos livres Para o qualifier E o outro para a corrida Assim quem quiser ver Ver só o que se interessar A diferença é que No primeiro vídeo que eu fiz do F1 2018 Eu coloquei o replay depois Eu vou colocar o replay junto com a corrida Porque eu percebi que as vezes Quem está assistindo não tem noção do que está acontecendo atrás Eu tenho por conta dos retrovisores Então é basicamente isso Espero que tenham gostado Eu gostei bastante Consegui chegar na frente do meu companheiro A gente continua a partir daqui No próximo vídeo Beleza? Então pessoal Falou Tchau, tchau